E aí galera, beleza? Meu nome é André, eu sou de Recife. Tô fazendo esse vídeo aqui pra convidar vocês dia 15 de maio, lá no Marco Zero, um encontro dos Motovlogs. Então, quem quiser chegar lá, é só chegar lá a partir das 15 horas da tarde. Estaremos todos lá esperando por vocês, beleza? É nóis, falou, salve salve aí, tamo junto!